Olá galera, eu sou o Douglas Top Gun, no programa de hoje, banda Beto Bala e finhos astronautas. A apresentação ficou por conta da bada, então confere aí, este é o Treta Rock Show. Pizzayu, véio! Aqui é a bada para mais um Treta Rock Show, a gente está aqui na Sunset, mais uma festa do Kurt, mais um sucesso. E eu estou aqui com a Beto Bala, que está afastada dos palcos há algum tempo, mas a gente sempre fica feliz quando volta, porque é uma baita banda aqui de Santa Cruz. Tocar na festa do Kurt, geralmente, é mais legal do que tocar em outras festas que acontecem, porque é bem mais underground. etc e tal, tipo, galera mais nova vem, galera do Trago vem, etc e tal. E é isso aí. É legal que é uma oportunidade para todo mundo, né, as pessoas também conhecerem e é legal. E como é que é voltar a tocar na Sunset, voltar a tocar nos festivais do Kurt? Tão, tanto tempo, ficaram parados os festivais do Kurt, agora estão voltando com tudo, Galha de Rock Festival. Eu espero que continue e é isso aí. Muito rock and roll com o Finn e os astronautas, logo mais. Já toquei com eles, eles agitaram a galera e a minha banda baixou a galera no Oktober Moto. Não, foi sim, foi sim, foi sim. Muita gente curtindo o show do Finn e os astronautas e a gente chegou e estragou a festa. Então tá aqui a bada para mais um Treta Rock Show. Muita gente curtindo o show do Finn e o 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 Finn. Muita gente curtindo o Finn e o Finn e o Finn sunset. Muita gente curtindo o Finn e os Jedi.